E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o jogo de ontem da Champions League entre o Liverpool e o Porto. Mas antes queria lembrar vocês que o primeiro link na descrição é do aplicativo do OneFootball. Aplicativo de futebol que você recebe tudo sobre seu time favorito, seleção favorita, campeonato, tudo você recebe no seu celular pelo aplicativo. É de graça, pega iOS e Android, então baixe aí, o primeiro link na descrição é do OneFootball. Conversando com a Morena, né? Calma aí. Como vocês sabem, eu não posso trazer aqui imagens dos jogos por conta da UEFA. Ela tem direito sobre as imagens, pode dar strike no canal ou bloquear o vídeo no mundo inteiro. Então por esse motivo que eu faço um sisteminha de pós-jogo aqui, onde a gente conversa. Então comentem aí nos comentários também porque fazem parte dos vídeos. Ontem aconteceu um jogo muito bom entre o Liverpool e o Porto, é o que eu tava esperando entre as duas equipes. Foi um jogo muito bom, porém teve bastante polêmica que os torcedores do Porto reclamaram. Então a gente vai conversar também sobre o jogo e sobre essas polêmicas. Bom, o placar de ontem foi mais ou menos o placar que eu esperava, mais ou menos. Eu acreditei que o Liverpool ia ganhar de 1x0 ou de 2x1, mais ou menos. Porque quando foi anunciado o confronto entre os dois, ainda mais o primeiro jogo em casa, né? O Liverpool jogando em casa. E todo mundo sabe como que é o clima quando o Liverpool joga em casa lá, ainda mais numa Champions League. Eu acreditei que o Liverpool ia ganhar o primeiro jogo por conta de estar jogando em casa. O time do Liverpool é muito bom, tá brigando pela Premier League. Cara, eliminou o Bairro de Monique na última rodada aí da Champions League. Então é um time, se você colocar do lado do Porto, é um time um pouco melhor que o Porto. Porém, o Porto tem tradição, tem camisa e também tá indo bem na Champions League, no Campeonato Português também. Então não dá pra desclassificar o Porto antes assim dos dois times jogarem. Então eu acreditei que o Liverpool ia ganhar e ia levar uma vantagem pro primeiro jogo, mas não de 2x0. Eu achei que ia ser 1x0 ou 2x1. Tô respondendo a Morena de novo, calma aí. Bom, desde o começo do jogo ali, o Liverpool criou bastante chances. Os dois times jogaram bem, o Porto também jogou bem contra o Liverpool. Só que teve um jogador que foi diferencial e decisivo aí pro jogo. Que foi o Firmino. Ele fez um gol e participou do outro gol da assistência. Então ele participou dos dois gols aí do Liverpool. Se não fosse o Firmino ali, eu acho que o jogo ia acabar empatado 0x0 ou no máximo 1x0 ali pro Liverpool. Pra vocês terem uma ideia, o Firmino participou de 12 gols em 11 jogos do Liverpool na Champions League. Então ele jogando na Champions League, ele joga muito, velho. Não igual o campeonato. Ele joga bem também o campeonato, o Premier League. Mas na Champions, ele deita. O Porto, como sempre, uma defesa muito boa. O time do Porto é um time muito encaixado. Mas o Liverpool, ele tem muitos jogadores que fazem a diferença, né? Que é o Salah, o Firmino, o Mané. Tipo, são jogadores que eles quebram aquele sistema de zaga forte, né? Que é o do Porto. O Porto tem um sistema de zaga muito bom. E como eu falei, foi um placar que eu esperei mais ou menos. Eu esperava 1x0, 2x1. Então, acabou sendo 2x0. Porém, teve algumas polêmicas, né? Que eu vou conversar um pouco com vocês aqui sobre elas. Outra coisa, essa vantagem é muito boa pro Liverpool. Eu não sei o que vai acontecer no jogo de volta no Estádio Dragão. Pode dar a louca e o Porto jogar muito e deitar e conseguir virar. Tudo pode acontecer. Futebol é imprevisível. Mas com essa vantagem 2x0, cara... O Liverpool fica muito perto de se classificar e eliminar o Porto. Agora, tiveram muitas polêmicas durante esse jogo aí que eu quero conversar com vocês. Alguns torcedores do Porto dizem que teve 3 pênaltis a favor que o VAR não marcou. Outros dizem que foi 2 pênaltis. Mas sempre tem alguns pênaltis aí que a galera tá falando que o VAR não marcou. Apesar de ter VAR, a galera falou que não marcou, sabe? Tipo, apesar de ter o árbitro de vídeo lá, a galera falou que foi pênalti. E o árbitro não deu. Também tem um lance aqui muito foda que eu vi. Eu vou deixar a imagem pra vocês aqui. Eu vou colocar a imagem. Eu não vou botar o lance pra vocês, como eu falei, tem direito autoral as imagens da UEFA. Mas eu vou botar a imagem rapidinho pra vocês darem uma olhada. Que foi o lance no final do jogo do Salah em cima de... Eu não sei de quem que foi do Porto. Mas eu sei que ele chega com a sola na canela do jogador do Porto. E é visivelmente que ele mete a sola mesmo ali na canela. E esse lance com o VAR ainda é um lance pra ser expulso. Eu acho que até sem VAR dá pra ver que aquele lance ali é pra expulsão, sabe? Dá pra ver que ele chega com a sola da chuteira. Dá pra ver. E mesmo com o VAR no jogo, o juiz não deu nada. Não foi expulso o Salah por conta desse lance aí no final do jogo. Então isso acabou criando muita revolta na torcida do Porto e muitos portugueses. Por conta desses lances que o VAR não apitou, não ajudou. Teve outros lances de pênaltis também aí. Teve dois ou três que a galera brigou. Eu não vou botar as imagens aqui pra vocês por conta que, como eu falei, tem direito autoral. Mas só vocês assistirem os melhores momentos aí. Ou quem assistiu o jogo sabe quais os lances que eu tô falando. Então eu quero saber a opinião de vocês. Quais lances vocês acharam que foram polêmicos, que foi pênalti ou não foi. Se esse lance do Salah em cima do jogador do Porto era pra ser expulsão ou não. Então como eu falei já, foi um placar que eu esperei, que eu esperava na verdade. Pro Liverpool estar jogando em casa, por ter um time bom, estar brigando em todos os campeonatos. Eu acreditava que o Liverpool ia sair com a vantagem, mas não de 2 a 0. Mas sim de 2 a 1 ou 1 a 0. Então comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês sobre o jogo, sobre os lances. Quero saber aí. Não esquece de seguir no Instagram, tá na descrição. Eu vou fazer sobre outros jogos também, do Benfica, na Europa League. O jogo de volta, também eu vou fazer um vídeo aqui conversando com vocês. Então se inscreva no canal se não for inscrito pra receber os vídeos. E até o próximo vídeo. Deixa o like aí caso você não deixou. E tchau.